Ué, andamos um quilômetro na areia. Valeu! Dez. Vem, vocês não vão tirar aqui? Pega a planta? Peraí só um pouquinho. Placa. Vai, mãe. Ai, meu Deus do céu. Ó, aquilo lá é chuva, gente. O que mais, gente? Tá pegadão no mundo aí com a gatinha. Tá, tá pegadão. Vai, tira a foto e vamos embora, hein? Pronto, mas vamos tirar uma ali, ó. Anápolis. Ou ali do lado de fora? Ô, Odri, tá vendo aquela placa que você tá na Lange? Olha ali, ó. É, ela tá aí do lado de fora também, não tem? Ou você quer ir ali? Ó, eu tenho que ir embora. Não, vamos sair e a gente vai só tirar. É, sai aqui, ó. Maravilhosa, fomeado charmoso. Eu nunca fomeado dentro. Aqui, esse trecho, aqui também tem um pouco de areia, mas depois já começa a melhorar. É, é melhor. Eu queria. Eu queria. Vou levar só para o chão de galho embaixo. Aqui. Vai, Odri. Vai, Odri. Vai, Odri. Vocês têm? Você viu que miado bonito dela? A Glória tem uma gata em Uberlândia. Aí quando ela vem, ela traz. Ela traz? E a gata fica de boa no apartamento? Ah, fica. Fica em casa agora. Ah, ela não foge? É, lá no apartamento eu também vou levar. Vou jogar lá de cima para ver se ela pula em pé. No apartamento ela não sai lá. 20º andar. Não, meu amor, eu tenho que ir. Meu marido já está ficando bravo. Tchau. Vamos. Tchau. Tchau.